Mais um vídeo inédito aqui do nosso canal e dessa vez eu vou te mostrar uma outra possibilidade de você agregar muito valor na sua caneca mágica que aparentemente era simples. Dessa vez você vai conseguir aprender uma outra técnica utilizando a prensa plana junto com a prensa cilíndrica para trazer um resultado incrível para a sua caneca mágica. Então assiste até o final, roda a vinheta! Como você está vendo agora nesse vídeo gravado com o resultado final, a ideia é você trazer um elemento na frente com uma sobreposição basicamente uma espécie de 3D e a caneca personalizada no fundo dando aí um contraste de figuras como se realmente a caneca estivesse acendendo a chama aí no nosso personagem. E para isso a gente vai precisar de dois processos de sublimação muito fáceis e vocês com certeza já conhecem. O primeiro passo, vocês vão precisar das impressões para a caneca, tá certo? Que no caso vai ser o fundo, o background. Eu escolhi aqui uma arte com fogo, com chamas mesmo, quando se realmente estivesse queimando a caneca. Quando a gente for colocar o café vai aparecer exatamente esse efeito que vocês viram aí no frame, tá? Então vocês vão precisar desse fundo, desse background, no tamanho da caneca que vocês sempre fazem de costume, tá? Eu utilizei 20,5 por 9,7. E também vocês vão precisar do personagem que vocês querem que sejam essa sobreposição, que seja o seu 3D, tá? Aqui eu escolhi um boneco da série Dragon Ball Z, muito conhecido aí por vocês. Muita gente conhece, né? É uma série bem famosa. E o que a gente vai fazer, tá? A gente primeiro vai estampar a nossa caneca com o background, tá? A gente vai estampar a canequinha com esse fundo aqui. E esse elemento, que eu vou até recortar já aqui ele pra tirar o excesso de papel, esse elemento a gente vai sublimar ele. Esse elemento a gente vai fazer a sublimação dele na prensa plana, utilizando um vinil transparente sublimático. A gente vai sublimar esse vinil e depois a gente vai fazer aqui a sobreposição na caneca com esse elemento aqui no vinil sublimático, tá? Então, primeiro passo, eu vou retirar aqui esse excesso de linha desse personagem. A gente vai lá pra prensa plana sublimar esse vinil, tá? Vamos fazer o recorte manual e em seguida a gente vem pra sublimação convencional do background na caneca. Pra vocês entenderem mais, vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo. Bora lá, pessoal. Primeiro passo aqui pra gente fazer essa caneca diferenciada mágica. A gente vai precisar do nosso personagem, né, no caso com a impressão do jeito que a gente já costuma fazer, papel e tinta sublimática. Prensa plana regulada a 200 graus, a gente vai precisar aqui de 40 segundos, 30 a 40 segundos, depende da potência da sua prensa, tá? E o que eu vou utilizar, gente, é um filme branco pra sublimação. Esse aqui é da Adespan, tá? Você encontra nas lojas de produtos pra sublimação. Lembrando que não é nada patrocinado, é um produto que eu utilizo aqui como de costume. E aqui, gente, ele é um filme branco próprio pra você sublimar nele e ele é autocolante, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é tirar um pedacinho só pra que eu possa estampar o meu personagem, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Você vai sublimar esse filme e depois vai fazer o recorte dele pra poder aplicar lá na sua caneca. Aqui atrás ele tem o line, né, que é o adesivo. Em seguida a gente vai remover. Eu não vou remover agora pra não desgastar o meu line. Vamos lá, ó. Pedacinho de fita térmica pra prender aqui esse... essa arte. Pronto. Vou prender aqui em cima e embaixo. E vamos levar pra prensa 200 graus, 35, 40 segundos, dependendo da sua potência. Lembrando que a pressão é uma pressão forte, tá bom? Então, vamos aguardar aqui quando finalizar a gente retira da prensa pra fazer o recorte do personagem. Bom, pessoal. Segundo os finais aqui, a gente vai remover o nosso trabalho. Remove a pressão. Vamos remover aqui, ó. Cuidado pra não se queimar. Tá tudo muito quente, tanto o papel como o filme branco, tá? E aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai esperar esfriar pra fazer o recorte desse personagem, tá? Eu vou deixar até ele aqui na prensa. Eu vou botar um pezinho em cima só pra ele desentortar, tá bom? E enquanto ele esfria, a gente vai agora sublimar a caneca, feito o processo normal, tá bom? E a gente volta pra fazer o recorte desse daqui. Bom, pessoal. Agora é o outro passo da caneca, né? A caneca parece que é difícil, mas não é, tá, gente? É só um passo a passo mais delicado. Que é a parte da sublimação do fundo, tá? Aqui você vai fazer a sublimação normal, como você faria em uma caneca branca. Aqui eu tô utilizando uma caneca mágica preta com brilho, tá? Não é aquela fosca, que eu amo a fosca, mas que hoje a gente tá fazendo uma brilhosa mesmo. E o primeiro passo é você posicionar a sua arte, fazer todo aquele processo da sublimação que você faria convencionalmente, tá? Prende aqui com fita térmica. Agora é só você trazer a sua caneca pra sua prensa a 200 graus, 180 segundos, tá certo? Vou acionar aqui o meu cronômetro, colocar a minha caneca. Cuidado com a alça, tá, gente? Vou remover aqui um pouquinho da pressão pra não ter perigo de quebrar essa alça. Pronto, gente. Vou remover aqui um pouquinho da pressão da minha máquina, tá? Pra não ter perigo de quebrar minha caneca. Ficou fraca, agora eu vou dar uma coxadinha. Prontinho. Agora é só aguardar os 190, 180 segundos e remover a caneca e a arte, né? Pra gente conferir o resultado e a gente vai pro próximo passo, que é a parte do recorte do nosso personagem. Pronto, pessoal. Agora é a última etapa, tá? A mais bacana de todas. Vocês vão retirar o line do adesivo do personagem de vocês, né? Do filme. Tira com bastante cuidado. E agora vai posicionar na região que você quer aqui na caneca, tá? Outra ideia também bem interessante pra utilizar com essa mesma técnica é a técnica de DTF, tá? Que já está super em alta e vocês conseguem utilizar de uma forma que tenha mais durabilidade no trabalho de vocês, tá? Então aqui a gente está utilizando um filme sublimático, mas você pode estar utilizando também tranquilamente a técnica de DTF, tá? Super fácil de vocês trabalharem também nesse tipo de material. Você vai colar, fixa bem, é quase um DTF, né? Aqui quase a mesma técnica, só que o DTF vai ter uma durabilidade bem maior. E agora, gente, é o momento mais bacana de todos, né? Que é a hora que a gente vai ver o resultado em si dessa caneca. Eu vou pegar aqui com um paninho pra não ter perigo de me queimar, né? Tudo muito quente. Tchau, 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 tchau. E aí, gostou de mais uma dica aqui do nosso canal? Então já merece o seu like, já curte aqui esse vídeo, deixa nos comentários o que você achou, se você já testou essa técnica também por aí. Outra dúvida também, outra dica também pra você é deixar aqui nos comentários se você chegar a testar com o DTF, trazer aqui pra gente a sua informação se você gostou também do resultado com o DTF, que vai ficar super incrível também, tá certo? E antes de sair aqui do nosso vídeo, já se inscreve no canal, fica por dentro de tudo, ativa o sininho de notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube pra vir assistir em primeiríssima mão, tá bom? E é claro que eu espero você no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho